Eu quero nesse momento quebrar um grande mito com vocês, repete assim comigo, Instagram não é loja online, Instagram não é loja online, Instagram não é loja online, e pior, Instagram não é seu, tá? Toda vez que você está construindo um negócio no Instagram, é como se você estivesse construindo seu castelo, o teu sonho, a tua empresa, você está construindo ele num terreno que não é seu, onde você não tem controle das coisas, e se você não tem controle, você não está construindo um negócio, né? Você está extremamente vulnerável. O Instagram é uma rede social extremamente poderosa, que vai potencializar a comunicação da sua loja online, que vai fazer com que você chegue a milhares de pessoas de maneira fácil, onde as pessoas estão ali buscando entretenimento, compras, diversão, alegria, informação, fofoca, numa rede social superpopulada. Agora, o que é uma loja online, um e-commerce? E qual é a principal diferença de um e-commerce para um Instagram? A principal diferença do e-commerce com o Instagram é que o Instagram, para você fazer vendas ali, é tudo no processo manual. O cliente te pede um produto, você precisa informar o preço, você precisa informar como parcela, você precisa informar, fazer o cálculo lá no site do correio do frete e trazer para ele. Você precisa informar para ele se é blusa, se tem PM ou G ou se não tem. Se ele quer ver outras cores, você também tem que disponibilizar. Você pode até fazer vendas pelo Instagram e está tudo bem, só que quando você faz vendas pelo Instagram, são vendas totalmente manual. E aí, muitas vezes você vai lá, separa o pedido, separa o produto e o cliente não te responde mais na hora de pagar. Você tem todo o trabalho de atendimento e aí não tem o retorno que você espera. Escalar isso é muito mais difícil, eu diria até impossível. Imagina você fazer 100 vendas em um dia utilizando só o Instagram. É muito desafiador, né? É um processo manual. Agora, imagina você fazer 100 vendas em um dia utilizando uma plataforma onde tudo é automatizado. O cliente vem por diversas fontes, não só o Instagram, ele vem pelo Google, porque nesse exato momento as pessoas estão procurando pelo seu produto onde? No Google. Então, quando você pensa assim, ah, eu quero comprar uma bicicleta, busca uma bicicleta onde? No Google, não necessariamente no Instagram. Então, eu sei que existe busca no Instagram, eu não estou negligenciando isso, só que as pessoas que estão prontas, preparadas para comprar lá embaixo no topo do funil, elas buscam no Google. Então, quem está buscando no Google também vem para o seu e-commerce. Quem está buscando no Google não vai para o seu Instagram. Quem está buscando no YouTube vem para o seu e-commerce, mas quem está buscando no YouTube não vem pelo Instagram. Então, existem diversos canais de vendas que podem ser como WhatsApp, YouTube, Google, ou aquela outra rede social vizinha. Tem diversos canais, diversos canais, afiliados, blog. E essas pessoas que chegam nesses canais, elas precisam ser direcionadas para o teu site. Por quê? Porque quando ela vai para o teu site, lá você consegue fazer vendas de forma automatizada. 24 horas por dia, 7 dias por semana sem ter ninguém no teu site. Nesse exato momento, meu site está vendendo. Nesse exato momento, tem pessoas lá vindo de diversos canais, diversos lugares para a minha plataforma, para fazerem a sua compra de maneira automatizada. Onde eles escolhem o produto, eles veem novos produtos para combinar, eles selecionam o produto. Automaticamente, tem o valor do frete. Automaticamente, eles fazem o pagamento. Automaticamente, eles recebem o rastreio. Conseguem acompanhar tudo isso em tempo real. Essa é a diferença de ter um e-commerce. Então, se você quer um negócio profissional, não tem como existir um e-commerce profissional utilizando só o Instagram. O Instagram pode ser o canal onde você começa, onde você entende que a internet é a rua mais movimentada do mundo e que só tem espaço para quem é profissional. Na internet, não tem espaço para amador. As pessoas que ficam no amadorismo, elas não crescem, sabe? Elas não escalam, elas não evoluem. E aí, elas não conseguem fazer sem vendas em um único dia. E eu desejo que você faça sem vendas em um único dia. Faça muito mais que isso, né? E para fazer mais que isso, você precisa fazer com tranquilidade, com agilidade, com facilidade. Porque senão, não escala. Me diz um e-commerce gigante que você se inspira nele e ele é só no Instagram. Não tem, entendeu? Então, tem que parar. Instagram é para blogueiro, entendeu? O blogueiro não necessariamente tem um e-commerce. Porque quando o blogueiro quer, ele cria um e-commerce. Ele vai lá e cria um e-commerce. Ele não fica vendendo no Instagram. Então, vamos... Acabou esse negócio aí. Então, repete aí comigo. Instagram não é loja online. É isso aí. É o que há.